O que é que tá entupindo? Ô mano, cê é louco? Você é louco, mano? Cê fez aqui comigo, né? Nossa, perdão, perdão. Ô, que perdão, meu. Ô, cê é louco, velho? Cê tá entupindo agora? Tá entupindo, cara. Faltam, 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 faltam. Foi sem querer, tá entrando lá. Vai pagar outro salgado. Tá me tirando, meu? Vai pagar outro salgado, eu vou comer o seu. Pagar o seu, vai pagar o seu, vai pagar o meu também, entendeu? Eu vou pagar o seu. Eu tenho o cara de barbado, de filhos de barbado. Ah, pra merda, c******. Olha lá. Olha, olha, olha. Cochinha esperta? Real, pra mim? É. Sou fã dessa coxinha aqui. É a melhor que tem de São Paulo, ó. Cê vê? Comigo só funciona na... Maronese, sou fã. Tá meio cumprido, tá aqui. Desculpa, moça. Desculpa, moça. Nossa senhora. Não, pode deixar comigo. Desculpa mesmo, moça. Desculpa, moça. Desculpa. Tá na p***, tá na p***, tá na p***. Não, cê tava fazendo de propósito, né? Tá fazendo de propósito. Não, moça, eu tô vendo que tá entupido. Aperta você. Se apertar, não vai sair. Ah, saiu, funcionou. Ai, moça. Ô, moça. Gosta o que é estudo, moça? Sai daqui que eu vou dar na sua cara. Tá bom, mano. Que, é nóis? Mas tá, pode ir pra que é nóis, tio.